Tudo começou com o meu trabalho como jornalista. Em 2006 eu fiz minha primeira matéria sobre drogas para uma revista. E aí a partir daí eu fiz mais de uma dezena de reportagens longas sobre o assunto. E aí foi nascendo o interesse pelo assunto, a curiosidade. Vi que tinha uma falta de informação muito grande sobre esse assunto, apesar de ser uma coisa que está no nosso dia a dia. Aqui no Sul vocês tomam chimarrão sem parar, né? O chimarrão é considerado uma droga? É claro, é cafeína. A cafeína é o estimulante mais usado do mundo. Em 2010, um jovem britânico de 23 anos morreu de overdose de cafeína durante uma festa. A substância foi ingerida em pó. O produto foi adquirido através da internet. A dose que ele tomou foi equivalente a 70 latas de energético. Mas se você pegar uma colherada de cafeína e botar na boca, você vai ter um efeito parecido com o de uma carreira de cocaína. As pessoas acham muito legal o álcool, né? O tabaco já não podemos dizer a mesma coisa, que já é a maior perseguição contra os tabagistas, né? É o novo páreo da sociedade, é o cara que fuma cigarro, né? Mas a verdade é que aí as pessoas tratam essas drogas como se fossem coisas ok, até legais no caso da cerveja, né? Legais bacana, no sentido de bacana. Demonizam coisas como a maconha e a cocaína e outras, sei lá, cogumelos mágicos, LSD. Quando na verdade a gente pode bater assim na mesa com toda certeza que o LSD e a maconha, por exemplo, eles fazem muito menos mal para a saúde do que o álcool, sabe? Então você querer que a maconha e o LSD sejam não só... a questão não é só proibido. É errado, é feio, é moralmente condenável. E ao mesmo tempo o cara vai lá e acha super normal a seleção brasileira ser patrocinada por uma marca de cerveja. E você botar teu filho para assistir TV e ele está ali o tempo todo vendo um monte de mulher bonita enchendo a cara. E as propagandas passando a ideia de que, ó, você beber, você vai pegar essas meninas. Sabe? Eu acho isso uma hipocrisia enorme, assim. Não é que você não pode beber. Pô, que isso? Não dá pra ser... a gente fica com essa cagação de regra careta aí, né? Mas, pô, tem que beber com responsabilidade, né? A gente tem que falar com a molecada, né? A gente tem que conversar sobre isso com os amigos, tem que conversar com os professores na escola, porque a informação é que vai te dar a base para se defender do que a droga pode trazer de ruim. Droga não é ruim. Droga é bom, senão as pessoas não tomavam, né? Só que ela pode vir a ser uma coisa ruim. Então, para você saber se mexer entre esses dois extremos, você precisa de informação. No estado da Califórnia, nos Estados Unidos, já é possível adquirir maconha em lojas chamadas dispensaries. Mas antes a pessoa deve passar por uma avaliação médica. E na hora da compra deve ter em mãos a receita com a prescrição da erva. Quando a gente fala em descriminalizar, geralmente a gente está se referindo a não tratar o usuário como criminoso. Quer dizer, usar deixa de ser crime. Portar para uso deixa de ser crime. Legalizar quer dizer que não só o uso, mas a venda vai deixar de ser crime. É o que o Uruguai, o Congresso Uruguai aprovou, agora vai ser votado no Senado, né? Provavelmente em outubro. E provavelmente vai passar e vai ser promulgado pelo Mojica. Colorado e Washington, nos Estados Unidos, já fizeram isso. E vai entrar em vigor, na prática, em dezembro desse ano. Então, o que a gente sabe, assim, vale a pena legalizar? Não dá para dizer, porque ninguém fez isso até hoje. Essas experiências vão dar a gente a oportunidade de ver se a coisa funciona na prática. Teoricamente, eu acho que seria muito bem-vinda essa iniciativa. Por quê? Primeiro, a maconha causa menos danos do que tabaco e álcool. Então, se ela for legalizada e se o consumo aumentar para caramba, ainda assim, o custo de saúde vai ser menor do que a gente já lida no caso do tabaco e do álcool. Por outro lado, isso seria um tiro fatal para o tráfico de drogas, né? É claro que o tráfico de drogas vai continuar existindo numa microescala, né? Um menor de idade não vai poder comprar maconha. E, pô, a maioria dos usuários de maconha é adolescente. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, vai ter que ter alguém que vai traficar maconha para o adolescente, né? No Uruguai ou nos Estados Unidos. Vai ter que ter alguém que vai lá comprar maconha para vender para esse adolescente. Mas esse cara que vai comprar 10 gramas de maconha para vender para o amigo, esse cara não vai comprar um fuzil. Esse cara não vai comprar um juiz. Esse cara não vai comprar a polícia. Esse cara não vai corromper o Brasil inteiro. E o custo, hoje, de se proibir as drogas é muito grande. A gente paga um pato muito grande, assim, socialmente. O dano causado pela lei de drogas, hoje, é muito maior do que o dano causado pelo uso de drogas em si. O que é um absurdo, sabe? Se você inventou uma lei, inventou-se uma lei que faz mais mal do que o mal que ela queria remediar. Então, a gente precisa rever isso, né? Tarso, o crack realmente é uma epidemia no Brasil? Não, mentira. Um dos inúmeros mitos que existem sobre drogas circulando por aí. O crack, no último levantamento feito, oficial, bonito, ele... Menos de 0,3% da população brasileira usava crack. Agora está para sair um novo que aponta um aumento. Mas, ainda assim, estamos falando de 1% da população no máximo. Cara, 52% da população usa álcool. Cadê os jornais fazendo alarde sobre isso? Cadê os jornais falando que existe uma epidemia de consumo de álcool? Existe uma epidemia de álcool. E não é de hoje, né? E não é de hoje. Mas todo mundo trata com a maior naturalidade. Está todo mundo morrendo aí de acidente de trânsito, as mulheres tudo apanhando, dos maridos alcoólatras, um monte de gente indo parar na rua por causa de doença mental provocada pelo álcool. Você sabe que a principal causa de internação por causa de consumo de álcool não é cirrose, é doença mental, sabe? Então as pessoas não sabem o perigo que isso representa e tratam com muita naturalidade. E aí